VAMOS LIGAR PARA O NOSSO EDITOR AGORA ALÔ ALÔ AÊ MANO Tu tá ao vivo UAU UAU QUE SENSAÇÃO INCRÍVEL GENTE RESPEITA O EDITOR SENÃO ELE ME DEMITE TÁ Ele vai editar o login e senha do meu canal Botar minha fotinha BAM BANIDO Tá editando coisas Editando coisas É difícil mano, eu posso te chamar de editor? Pode mano Vamos chamar o outro lá também Vamos fazer o frio Nossa, é verdade Chamar o Monteiro fica Lucas, Lucas, Lucas BANIDO Eu vou ficar aqui esperando pra sempre Esse aqui ó, isso aqui é a representação figurativa De como é que é quando eu tô esperando você chegar com os vídeos que eu mando, cara Não, aí o cara tá fake O cara me mandou um trailer ontem Eu fiz o trailer hoje e ele tá mandando essa Ah não O preço aumentou, filho O preço aumentou Gente, manda superchat pra eu conseguir pagar o editor, pelo amor de Deus Achei você Tô te vendo Pera aí, unicórnio brasileiro Ah não Corno Nossa, não vou passar Corno Foi legal, você chamar os outros de corno e é o único que tem chifre Ai doeu Nossa senhora Apoio moral Vai salsichão Vai salsichão Vai salsichão Vamos embora Cara, só 7 vão classificar aí Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Porra Porra Eu nunca duvidei Acredita Nossa senhora O cara é muito messias Vou pra final Glau Aí, para no rosto Desce não, filho Parei, 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 parei Parei Ah não Esse modo aqui é emocionante, velho Esse modo aí me lembra Minecraft Eu gostava da época Meu deus Ah, tô na última, tô na última Agora, agora já Eu vou me isolar, velho Eu vou pra um canto aqui Ah velho, os caras já tão vindo contra mim aqui, mano Sai eu contra um, puta merda Cai Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, porra Mano, é que eu tava assistindo Eu e minha gata tava assistindo Mano, não sei, editor Joga comigo sempre, por favor Olha o Cor, velho Mandou superchat aqui Luquinha, nem chama os amiguinhos pra jogar Entra aí, Cor Nossa, tô no discordzinho aqui É que eu abri essa live de surpresa Eu não sabia que eu ia fazer essa live, velho Você quer jogar? Você quer jogar? Manda mensagenzinha aí Não precisa nem ser superchat Aí depois dessa eu já chamo você, mano Vou chamar o Corinho Nossa, cara Cadê o Cor aqui no Discord, velho? Eu não sei mais onde é que ele tá Conheço o Cor Eu mandei mensagem pra ele no Whats Vamos ver se ele responde Parece que eu não posso mais falar com ele privado Não pode? Foi bloqueado Banido O Cor me bloqueou O Cor, você me bloqueou? O Corinho Nossa, olha essa salsicha entrando no Nossa, você não vai completar essa frase, né bicho? Fica aí Cadê minha gata aqui pra te dar uma vitória? Minha gata Vai, força gata Vamos ver se essa força é só de uso único Ou se ela vale pra várias partidas Não, essa força é abusiva demais Você tem que caminhar com suas próprias pernas É que as minhas pernas não são de gato, né? Então fica mais difícil Não, as pernas desse jogo aqui parece que eu tô jogando com um anão manco Nossa Alô, youtuber Banido Não, a braba que eu ia mandar Vamos ver se o chat curte Do editor pegar melhores momentos dessa live aqui pra editar E ele tá presente Ele vai editar ele mesmo Vai dar ruim Eu nunca fiz isso na minha vida Eu nunca meditei Você nunca meditou? Nunca meditei Nunca meditei Cara, faz bem pro estresse, Dauda Medita todo dia Todo dia Se estresse desse dinheiro, velho Eu era mais rico que o Bill Gates Nossa Editor 300% pistola Ao som de Naruto AMV Não, gente É que vocês não vêem o bruto que o Lucas me manda Ele me manda um bruto Que é 30 minutos Lendo de chat, tá ligado? Nem saiu esse vídeo ainda É um conversador simulator Eu tive que me matar pra fazer aquilo Conversa simul... Nossa, deve ter sido o maior chato, né? Não E o vídeo ainda nem saiu Não foi, não foi, não foi chato O mais chato foi o do TM lá, velho O gameplay de mudinho O cara a cada 10... É gameplay de Charlie Chaplin, velho O cara joga... Quieto É... O cara joga quieto e depois fala Mano, edita aí Faça um bagulho da hora, mano Não, ele fez... Juro pra ser Ele me mandou um bruto de 30 minutos Acho que de 30 minutos, 15 minutos Era silêncio E aí o resto era tipo... Ha, ha, ha... Melhor gameplay BR, velho Aí, ó... Fica fazendo careta Peguei seu rabo, trouxa A minha live tá tão banida que não vai dar nem pra editar Dá pra editar, velho Vai ser a cada 5 minutos eu falando de anão manco Anão manco Não comprei bom pra você, não, velho Na hora do parabéns, velho Na hora do parabéns, você para assim de frente pra mim Todo mundo Parabéns pra você Você fica, bato palma Canto, olho, sorrio Nossa... Que compasso Então... E todo mundo fica cantando Olhando com o olho esbugalhado assim na sua alma Parabéns Eu acho que é uma experiência... É um rito de passagem meio traumático, tá ligado? É, cara, você tá comemorando um ano a menos, velho Nossa... O buraco é mais embaixo A cada aniversário meu agora eu não vou comemorar não Vou ficar triste e falar Caraca... Pô, eu não comemoro aniversário desde os 15 Tá, alguém... Acho que foi a Luizinha Mandou boa noite pra gente, velho Responde isso, boa noite Ô, Luizinha, gente boa Ela tá sempre nas lives aqui, velho É quase mascote do canal já Caraca, você acabou de ofender a mina em tantos pontos Não! É quase um mascote do canal, incrível Não é isso O cara tá impossível hoje, mano Imparável Ô, Luizinha Você gosta ou topa ser mascote do canal? Eu não quero ofender não, mano O cara não para, o cara é imparável Ele não fala, você quer ser uma amiga mais próxima do canal? Você quer ser... Não, cara! Alguma coisa? Não, o cara me manda, você quer ser o pet do canal? Fala pra mim se você quer ser o pet do canal Maria Fernanda Maria Fernanda mandou um superchat aqui Me sinto até honrada de participar dessa live Viu só? Ela falou participar, não ser o pet da live Mas é outra pessoa Ah, é outra pessoa? É outra pessoa Então pergunta pra ela aí se ela quer ser o pet da live Ô Maria, você quer ser o mascote da live? Não, absolutamente, qualquer mulher Você quer ser o pet? Não Não sou gado não, cara Que isso Cadê a laranja? Onde tem laranja? Cereja, manga, uva Se vier laranja, tô ferrado Cereja, laranja Não! Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui Aí, moleque Melancia, cereja, banana Vou ficar na melancia Vai ser melancia agora Cereja, cereja, banana Melancia, laranja Cereja, banana Melancia, laranja Cereja, banana Vai ser melancia, cara Confia Nem se mexe É, não é Cadê a manga? Cadê a manga? Cadê a manga? Onde é, mano? Aqui! Vai no povão, vai no povão, vai no povão, vai no povão Não! Não! Você foi solitário ali, mano Acabou o espaço Eu fui, alguém me deu uma cabeçada Aí a mãe O cara começou a... Ela tá deduzindo aí, já Aí não, aí a mãe tava lá apagada na cama Aí chegou o médico Qual que vai ser o nome da sua filha? Aí ela Filha? Uau! E apagou Ah, nasceu filha? Uau! Aí desconectou do server Uau! Puxaram... Desconectando Puxaram o cabo lá, fizeram... Como é que é? D... DNS DDoS DDoS Nossa! HTML, bicho HTML, HDCP, DDoS e HTTP Dois pontos barra de barra... HHIV HHIV Ó a live cancelada Ó a live cancelada Desconectizada Olha eu ganhando Olha eu ganhando, editor Olha eu ganhando, editor Olha eu ganhando, editor Hello darkness my old friend Ganhei editor Mais uma vitória, editor Caraca O baita 1 Caraca Nossa eu não acredito que eu ganhei duas partidas ao vivo velho Isso é muito impossível Cê tá ligado as chances de você ganhar uma partida nesse jogo? É que eu não tô jogando sério, mas se eu jogar sério é 100% A O Ó os cara errando lá velho Eu tenho chance, eu tenho chance Se esse cara errar eu tenho chance Peguei, peguei Ó Ó Ó Ó o cara ganhando Ganhei mano Eu não acredito velho Mano, eu mandei a play, falei Você é muito Deus, cara O pai tá on Senão vai ficar impossível De achar os melhores momentos pra você editar Também Aí você vai ver, é um vídeo de 10 minutos Uau, 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 uau Ah, ah, uau, uau Vamos ver se o editor ganhar a live acaba Tá, eu tô na tela certa Gente, essa é a tela do editor, mano Nossa, o pirata cagou você Nossa, olha o pirata, velho Se não der pra vencer, trola todo mundo Leva os caras pro buraco contigo Mano, esse pirata tá É a última já Você tá na última já, velho Já mete o troll então, mano Vai de balão, vai de balão Aí, ó, vai cair Vai campeão Vai campeão Matou o campeão Matou o já Já, já Seu trabalho está feito, mano Cara, você viu como é que eu me salvei ali? Que jeito bonito Eu vi, cara Foi maravilhoso Nossa, agora não Não, não, não Não, tudo bem, velho Seu trabalho está feito Ih, velho Tu é, né, mano Nossa Eu sou, tu é? Tô até que dizer que eu sou, velho Aí, ó Eu tenho que dizer que eu sou também Foi minha mãe que deixou Minha mãe que deixou? Feliz aniversário de 19 anos pro Skyler Que pediu feliz aniversário se não fosse muito incômodo Sim É muito incômodo Ó, uma música de suspense, né? Você falou Não, não Quero drama Quero drama Você quer drama? Quero triste Triste? Triste? Beleza Vou fazer triste, então É, tá Então, galera É com essa que eu vou informar pra vocês a última frase da live E mesmo no coração eu digo Se você quer, tia E na vida Você tem que matar o seu amigo Boa noite Boa noite